Fala aí galera, atrasando aqui, Pokémon Fire Hat Ben 10, a atualização, ela tinha saído em outubro, né, uma versão demo que só ia até o primeiro ginásio, e agora aparentemente ela tá zerável, né, não tem mais aquela barreira que tinha aqui, então a gente, eu vou continuar de onde que a gente parou no outro vídeo, que é do primeiro ginásio, e enquanto isso a gente vai mostrando que mudou, que foi adicionado e adicionou bastante coisa. Olha aí, primeiro, nós temos o chama, né, que é o inicial nosso, tinha o diamante, só que o diamante virou esse alien aí que eu esqueci o nome, que eu não sei o nome, temos o quatro bracinho que a gente pegou na floresta, temos o aracnídeo, o macaco-aranha, temos o insectoid, bebezinho, e temos essa daqui que eu peguei na floresta, que eu não sei também quem é, mas parece, aparenta ser forte, né, então vamos enfrentar o primeiro ginásio, e depois a gente vai seguindo aí pra mostrar as novas gameplay, eu acho que o macaco-aranha, né, não tinha na versão anterior, né, agora tem, e vamos aqui lutar com o primeiro líder, que é o nosso querido Kev Levin. Ele usa esse monstro maldito aí, que é muito forte, a gente vai ter que usar um servistete bom, porque mesmo eu upando bastante aqui no espial, mesmo assim, não dá muito pra brincar com ele não, vamos ver, eu nem sei qual é o tipo dele, olha isso, eu não sei se, olha lá, olha só a porrada que ele me dá. Ah, agora sim, meu querido, eu tava usando um golpe errado contra ele, que eu tentei uma vez passar esse ginásio aqui, eu sofri, né, mas consegui, mas já fui morto logo em seguida, né, vamos ver o que esse meu amiguinho aqui que matou meu diamante, né, substitui meu diamante, ele vai fazer. Bom, pelo menos aí tem uma boa defesa, né, mas não tem um bom ataque, é, esse é o negócio, né, que pena, poderia ter um item aí, né, caramba, vamos ver quem pode, pode derrotá-lo. Bom, vou tentar com quatro bracinhos, né, vai que ele consegue, que ele dá sorte, tô aqui só no servistete mesmo, sem vergonha nenhuma, porque tá, tá estranho o negócio. Ui, tomou um grunhido, opa, vou vencer ele, hein, nossa, quatro bracinhos é uma defesa boa. Bom, gente, conseguiu vencer ele, né, não foi nem tão difícil. Ah, aprendi golpe de karatê. Aí fica legal, hein. Eu coloquei aqui o mode de espial no jogo, mas só pra demonstrar no vídeo, quem quiser vai tá aí no link da descrição também, não é oficial, a hack por padrão ela vence sem espial. Só botei aqui pra facilitar a nossa gravação, né. Senão ia ficar aqui, nossa, umas três horas o pano. Deixa eu curar aqui, e deixa eu passar na lojinha também, cadê a lojinha? E vamos seguir também pra gente ver as novidades que adicionaram na atualização nova. Deixa eu ver, paralisador, acho que a gente vai precisar, né, vamos sempre ter um. Repelente, de repente tem um em cinco, não, tá muito caro o repelente. Preciso de repelente pra agora, não mesmo que a gente vá, ah, vou precisar de repelente sim. A gente vai passar no MT-Mumum, nossa senhora, MT-Mumumum, que tem de zoar naquele lugar. É brincadeira, só vou pegar três só, porque eu tô mindingão, né. Temos aqui o cientista que vai nos dar os sapatos rápidos. É isso que eu queria. Vamos aqui. Ih, lutando, nossa, essa hack tá com uma dificuldade um pouquinho elevada, hein. O bom que eu tô com a SPA, eu tô meio que dando uma roubada aqui. Tô pano bem mais rápido do que deveria, né. Vamos lá. Ah, agora o catador de inseto tem o insectoide, claro que ele tem, né. Foi criado pra esse treinador apenas. Mas só vai ter insectoide também aqui, né. No outro vídeo o pessoal me falou que o nome desses aí, Arachem, Lipid, isso daí é tudo a espécie do alien, né. Não é o nome do alien, né, em si. E faz muito sentido, né, porque o nome que o Ben dá é só uns apelidos, né. Não é o nome da espécie. É tipo eu chamar o humano de hominho. Não é hominho o nome da espécie, né. É humano, né. Mais ou menos por aí, né. Então faz bastante sentido isso daí. Eu que não raciocinei direito. Será que eu vou evoluir? Level 16. Ah, vou evoluir, garoto. Ah, vou evoluir. Aí você, ó, eu vou virar um chama médio. Era o chama bebê, agora é chama adolescente. Será que é alguma coisa assim? Não, já é o chama. Parece o chama adulto, né. Eu vou atirar o pironitar. Ai, caraca, deixa eu ver. Agora eu fiquei mais forte, hein. Será que tem mais uma evolução dele? Vamos ver depois. Vai ver evoluir pra um bicho super gigante. Nossa, atirou. Ele tem a intimidate, né, que faz sentido, né. Um cachorrão grandão. Ele vai intimidar mesmo. Como é que é? Deixa eu ver que golpe é esse. Nem sei que golpe é esse. Tipo, normal, né. Bota aqui mesmo. Os golpes também estão bem... É... Cadê? Estão bem distribuídos também, né. Foram bem pensados também. Vou botar esse daqui mesmo. Sem flúria. Que? Nossa, eu tô aprendendo... Ah, é aquele bicho que vira aquele outro bicho que eu esqueci o nome. Aquele do Ben 10, quando ele fica adolescente. Primeira temporada dele adolescente. Então, aqui eu acho que o Cipó Selvagem, né. A sub-evolução dele. Mais um insectoide. Gostei também. Deu uma variada bastante aqui. Já dá pra montar um time aí bonito. Só com o aracnídeo aí. Ah, esse daí eu gosto também. Quero encontrar esses aliens também por aí. Porque até agora encontramos pouquíssimos aliens. Tem que lutar com todo mundo pra poder upar, né. Então, num bom level aqui pra gente upar. Deixa eu subir aqui. Porque eu tava upando com o Pokémon nível 3 de nível 12. Pra upar até o 15 com isso daí era brabo. É complicado. E essa hack aqui, muito diferente daquela hack do Naruto que eu trouxe. Ela foi feita por um artista, né. Que desenhou os sprites, né. Bonitinhos. Por isso que não tá... Tá bacana os sprites, né. Não foi aquele negócio que o cara só botou... Só pegou na internet e colou, né. Mas... Já falei isso umas 30 vezes, né. Mas vamos começar. Olha o chama lá de cima. Ou o chaminha, ou chama BB, sei lá. Tá lá de cima. Nossa, legal. Gostei desse estilo desse alien. Olha a equipe aí. Tá legal. Eu gostei desses ícones que ele colocou, né. Ele bota a cabeça do alien. Como se fosse... Como se ele tivesse no relógio, né. Fosse aquele ícone do relógio. Que o Ben só vê tudo verde, né. Eu gostei disso daí. Foi bem criativo. Vamos ver se... Ah, eu gosto desse bicho aí. Aquele bicho que voa. Eu tô esquecendo o nome de todos os artistas. Faz tempo que eu não vejo... Ah, esse daí é o bola de canhão. Esse daí eu sei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse eu vou capturar. Caraca, nossa. Eu só tirei pouquinha coisa, gente. Gente, ele é muito forte esse bicho. Que absurdo. Ah, pelo menos ficou... Ficou envenenado. Não, ficou queimado, né. Envenenado aqui. Agora eu só vou esperar esse queimar mais um pouquinho. Pra eu poder capturar ele. Isso, só isso que eu queria. Pode vir só na Pokébola. Vou no save state que eu quero economizar a Pokébola, né. Gostei do bola de canhão. Ah, o XLR8. Esse eu quero. Esse... Nossa, deve ter... Speed dele deve ser... 999,9999. Nossa, deve atacar todo mundo primeiro. Gostei também. Vem pra equipe. Vem. Mas só vou poder te usar depois, né. Esse daí eu vou capturar todos os aliens. Porque é que esses aliens estão com... Estão com... É... O visual deles está bem legal. Mas esse alien é fraco. Ele não sobreviveu a uma porrada do meu chão. Mas é fraco. Não serve. Deixa eu ver se eu andar por aqui. Chegamos no centro do Pokémon. Vou botar o pessoal novo aí na equipe. Deixa eu ver quem que eu vou tirar. Vamos ver. Hum... Não gostei desse, não. Mesmo que ele tenha no level alto, né. Deixa eu ver o outro pra gente botar aqui. É... Acho que tá bom. Acho que essa daqui também. Não sei se ele vai ser forte. Vou deixar aí. Vamos ver o que são os nossos novos aqui. Ah, ele é o Rock Ground. Tem uma defesa boa, né. A velocidade do bicho. 20 de velocidade. Vai ser mais veloz ainda. Nossa, ele é tipo dragão. Dragão Ground. Caraca. É uma tipagem bem apelona. É, vou pegar esses dois aqui pra equipe agora. É isso aí mesmo. Aqui é mais uma corada pra garantir. Que eu esqueci se eu curei. Mas provavelmente eu curei. Mas nunca é bom pra duvidar, né. Vamos ver se a gente consegue passar aqui do Emetemon. Emetemon é bastante treinador. Nossa, é aquele outro. Que eu esqueci o nome também. Tô esquecendo o nome bastante. Eu pensava que ele era tipo a evolução do chão, esse alien aí. Mas era outra espécie, na verdade, né. Uma mistura de planta incendiária. Caramba, microchips. Ah, é aqueles bichinhos pequenininhos, né. Que fica pequeno. Parece legal aqui também. Aqui deve ter uns aliens bacanudos também, né não. Eu gostei do jogo que logo no começo já dá pra você... Eita, tem um alien? Que que é isso, gente? Nossa, gostei. É aqueles bichos que ficam correndo atrás do Ben 10. Tô lembrando. Ah não, ruim do diamante que ele não é... Ele não se dá muito bem com chamas. Aí eu fico no cocôzinho. Pelo menos eu consegui encarar, né. Tá faltando grama pra minha equipe, né. Tô com poucos tipos de grama. Tô encontrando vários tipos de rocha pelo caminho aí. E tá complicadinho. Hoje eu vou botar só um pra ver o que que vai dar. Ah, não botei porque ele é tipo voador, né. Não fico legal não. Ah, não afeta. Ele deve ser fantasma. Deve ser voador fantasma. Com certeza. Porque ele fica... É, intransponível também, né. Ah, nossa. Eu usei o golpe de cara. Eu usei o mesmo golpe. Caraca, mano. Ah, meu Deus. Eu vou voltar no meu chama mesmo. Porque chama é de Deus. A chama sagrada é essa daqui. Tem como não. Ou ele deve ser gelo fantasma, né. Alguma coisa assim. Já que eu fui efetivo. E o galvaniano. Mas eu não quero ele, não. Deve ser psico, né. Provavelmente. Provavelmente é psico. Eu vou batendo neles aqui também. Pra poder upar também, né. Mas às vezes eu também fujo. Pra gente poder dar... Pra gente conseguir chegar lá do outro lado, né. Senão a gente nem conseguir chegar. Vai conseguir. Vai trocar? A última vez que eu troquei. Eu não me dei muito bem. Vamos lá. Vamos botar o insectoide aí pra brincar. Nem sei que esses golpes são. Ai meu Deus. Tomei um, viu. Não dá certo. Tem coisa que não dá certo. Tem coisa que tem... Deixar com chama mesmo. Com chama que tá brava. Caraca. Quase matou meu insectoide. Eu não vou poder usar ele. Nossa. Tem muito pokémon de gramada, hein. Esse cara aí. Tem bastante alien. Deu uma passadinha aí. Ah, pensei que ele tinha seis. Tem dois só. Não tem tanto assim. Tá falando... Tá falando demais dele. Tava acusando ele sem ter provas. Deixa eu pegar esse item aqui. É a Moonstone, né. Será que evoluiu em algum desses aliens? Eu acho que o autor não passou uma lista aí. Mostrando todos os aliens, né. Eu acho que o autor não passou uma lista aí. Eu acho que o autor não passou uma lista aí. Eu acho que o autor não passou uma lista aí. Eu acho que o autor não passou uma lista aí. Eu acho que o autor não passou uma lista aí. Eu acho que o autor não passou uma lista aí. Eu acho que o autor não passou uma lista aí. Obrigado.